Que os inimigos tenham pés e não me alcançam Que os inimigos tenham mãos e não me peguem E tendo olhos o meu corpo não enxerga No meu caminho o inimigo não se atreta Armas de fogo fomem Que os inimigos tenham pés e não me alcançam Que os inimigos tenham mãos e não me peguem E tendo olhos o meu corpo não enxerga No meu caminho o inimigo não se atreta Armas de fogo fomem Que os inimigos tenham pés e não me alcançam Que os inimigos tenham mãos e não me peguem E tendo olhos o meu corpo não enxerga No meu caminho o inimigo não se atreva Arma de fogo, fomento Que os inimigos tenham pés e não me alcançam Que os inimigos tenham mãos e não me peguem E tendo olhos o meu corpo não enxerga No meu caminho o inimigo não se atreva Arma de fogo, fomento Que os inimigos tenham pés e não me alcançam Que os inimigos tenham mãos e não me peguem E tendo olhos o meu corpo não enxerga No meu caminho o inimigo não se atreva Ama de fogo com medo